Música O que é a receita que você vai fazer hoje, Alexandrina? É sushi de frango Sushi de frango, tá legal É Já puse o sal aqui Agora estou pondo pimenta do reino Uma colherzinha de pimenta do reino Certo, legal Aqui Entendeu? E aqui eu vou tapando o frango Certo É mais ou menos Aqui dá um quilo de frango Um quilo e meio Um quilo e meio de frango Um quilo e meio de frango É Eu vou deixar ele aqui no tempero um pouquinho E eu vou tapando o azeite de dendê ali pra Vou tapando também um pouco de De colorau Pra ficar uma cor mais bonita Uhum Ó Legal Entendeu? Eu vou deixar ele aqui no tempero Enquanto o azeite esquenta bem quente, tá bom? Tá legal Que eu vou estar fritando Ele no azeite de dendê E depois que eu ponho as outras coisas Você está filmando, Valdomir? Claro Ah tá Então filme bem filmado, viu? Filma Alexandrina Ah tá Põe o tube Põe o tube Então eu vou colocar aqui agora, ó Deixa aqui Que eu vou estar pondo o azeite ali pra esquentar Porque a panela demora Tem que estar bem quente Tem que estar bem quente Certo Certo? Eu vou pôr uma quantidade aqui Uhum E aí Uhum Ó Aqui é o azeite Eu vou estar pondo aqui Uma quantidade pra fritar o frango Certo? Uhum Aí depois se precisar mais Daí eu ponho Tá legal Tá bom? Uhum Então vamos pros comerciais Não, mas você não vai fazer mais nada agora? Agora não Enquanto esquenta aí Ah, é só esquentar bem a... É, você vai comer agora mesmo O óleo de lê, né? É, enquanto esquenta aí Você vai comer, né? Vou estar com fome Então vá Vai comer Porque senão você pode cair aqui Não, pode cair com a câmera aí Que é bacana Aí não dá certo Vamos pros comerciais? Muah Bom Vamos lá É Agora eu vou estar pondo o frango Dentro do azeite de dendê Pra dar uma fritada Azeite De dendê Azeite Tá quente Fervendo Legal Oi 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 Olha que bonito, ó Tá bonito aí? Tá lindo Agora eu vou explicar pra vocês Como ficou A cebola Não precisa estar pequenininha Entendeu? Porque a gente vai bater no liquidificador Então pode cortar grande Pode ser grande Tá legal Ó, desse tamanho aqui Ó Eu vou estar pondo aqui São quatro cebolas que eu coloquei aqui dentro Média É Não? É, é mais ou menos Não é pequeno nem grande, média É E dois dentes de alho Dois dentes de alho É Aqui dentro Aqui ó Aqui eu vou estar pondo O amendoim Uhum Aqui tem um potezinho desse de amendoim Aqui dentro, ó Tá Uma tigela É Amendoim Uma tigelinha Amendoim É Vou estar pondo mais um pouquinho Pode ser uma tigela e meia de amendoim Tá legal Tá bom? Uhum A gengib eu não ponho agora Só depois, tá bom? Ah é? É Agora eu vou estar pondo Uma pergunta, Alexandrina Essa receita você aprendeu com quem? Ah, eu aprendi com... Eu peguei por aí a receita, sabe? Eu aprendi por aí a receita É Aprendeu com a vida a receita Com a vida A vida lhe ensinou A vida lhe ensinou essa receita Legal Depois se o Chico quiser Ele procura na internet Que ele vai ver a receita Onde foi que eu descobri Oh, aqui as costas boas Ah, ah, ah Ah Isso aí eu vou estar pondo Hum Nossa, muito forte Dois Um copinho de leite Um copinho de água Dois Dois copinhos desse de água Dois copos de água Dois copos normal Dois copos americano de água, né? É Aqui, ó Pra fazer o creme Tá legal Tá bom? Uhum E aí, Alexandrena Então, olha Qual que é o próximo passo? Eu vou estar pondo Vou fritar mais aqui, ó Tá congenhando aqui, ó Uhum Ah, você tá refogando É Tá congenhando mais aqui Uhum Aqui eu vou estar pondo Esse creme aqui Que é O amendoim e a cebola Uhum Já batido no liquidificador Já batido no liquidificador Certo Uhum Vou estar despejando aqui, ó Olha Vai castanha também Mas a castanha Tava muito cara E eu não achei aqui Na hora que eu fui comprar E o Valdomiro não pode Com castanha Porque ele tem alergia E também no Valdomiro Tem alergia A castanha, gente Daí eu não coloquei Aqui em castanha Se alguém for fazer E quiser pôr Pode estar pôndo, viu? Batendo junto com o amendoim E a cebola Pode estar pôndo Castanha de caju Beleza? Beleza Agora Qual que é o primeiro Agora eu vou estar misturando aqui Hum Olha Fica um creme assim Entendeu? Eu vou estar pondo aqui também Gengibre Ah, gengibre É Pra dar um ardidozinho A gengibre Ó Eu vou estar pondo isso aqui De gengibre Dá uma colher de gengibre Ralada Ou seja Uhum Entendeu? Ó 200 gramas Dá 100 gramas, não dá? É É uma 100 gramas de gengibre É isso? Por último É, é uma 100 gramas De gengibre É Eu vou estar experimentando Uhum E vai continuar aqui No fogo Viu? Tá legal Que eu vou Aí também Eu vou estar pondo No leite de coco Tá Então não tá Deixa eu ver se eu entendi A própria cebola Com a Com a Com a água Com dois copos de água Dois copos americano Uhum E o amendoim Do amendoim Batido noificador Ele vai servir como base De Para Conzido do frango Já também É Conzido do frango Tá legal E que fica esse creminho Aqui assim Ó Tá vendo? Legal E agora Você põe uma garrafa De leite De coco Leite de coco É, Valdemir 200ml 200ml De leite de coco Ó Uhum Uma delícia Faça em casa Eu vou adorar Faça em casa Vocês vão adorar Mas tarde eu falo Agora eu vou estar picando Coento Coento E cebolinha verde Certo Beleza? Beleza Pode ir ó O coento é isso aqui Tudo de coento É bem pouquinho Coento Ele não tem Aglotox É porque é daqui Do meu quintal Tá bom? Aí isso aí Você coloca por último Alexandre É Isso aqui Depois que cozinhar lá Depois de pronto Aí você coloca em cima Pronto aí a gente Coloca esse daqui Tá bom? Em cima Em cima Certo Aí que eu vou Estar pondo o coento Aqui Já deixar preparado É Já deixar preparado Aqui o coento E a cebolinha Cebola e coento Põe por último Viu? Tá legal É Lava Eu vou lavar Mas o chão Tá limpo Viu gente? Olha o coento Eu vou tapando aqui junto Ou não A cebolinha Tá junto com o coento Beleza Então Alexandre E aí Agora só Tinha perguntado Agora ali Então Agora a gente vai ter que esperar E chegar um ponto A cozinhar Eu vou dar uma tampadinha Eu vou tampar aqui um pouco Pra cozinhar o prato Pra refogar melhor É Vendo? Então é só isso? Só isso Só esperar agora Só esperar Eu vou ver também Se a gente tem arroz Se não tiver A gente vai estar fazendo Arroz Não Mas esse é outro projeto É Isso aí eu tampar Então Alexandre Eu vou dar uma Isso Vamos lá Agora a gente Beleza É Vou tampar aqui Aí já que a gente volta Viu? Um abraço Um abraço E aí Alexandre Então olha Agora eu vou tapando Coento E cebolinha Por último Por último Coento e cebolinha Ó Isso aqui tudo de coento E vou tapando Uma colher de Uma pimenta Biquinho Pimenta Biquinho Pra ficar bonitinho É que a pimenta Dá um gostinho Aqui uma colher de pimenta Porque a outra É muito forte Eu não vou tapando Da outra Pimenta Biquinho É Olha aí Aqui ó Caiu uma aqui Minha mão tá limpa Ó Tá vendo? Chique Olha só Aqui ó Nossa ela subiu no meio É sumiu no meio E o coento também sumiu Tá Então aí Zero Zero Agora aqui daqui a pouco já tá pronto Viu? Ah você vai dar mais uma ferventada Só mais uma ferventada Por causa do coentro e a cebolinha Mas eu já vou E o A cebolinha e a pimenta Biquinho Mas eu já vou tá tirando É O Alexandre não Como essa panela guarda caloria Bastante tempo Ela guarda muito tempo Então Aí eu acho que dito que não é preciso Deixar o fogo ligado né Exatamente Porque senão vai espatifar a galinha que tá aqui dentro É a galinha vai sair voando Vai sair voando Todo espatifadinho Agora eu vou desligar e dar uma tampadinha aqui Enquanto tá pronto o arroz E eu limpo ali a mesa Beleza? Beleza Fechou Vamos pros comerciais Depois a gente volta Eu vou tá almoçando Daqui a pouco E vou Mostrar pra Falar pra vocês que tá uma delícia Aí você vai dar uma nota 10 pra você mesmo Ah você dá a nota né Valdemiro? Claro Tchau gente Mua Tá vendo? Olha Tá bem ligado Tá vendo? Essa é a panela federal aí Essa é a panela Tá lá Agora é só aguardar Agora é só aguardar Aguardar e apreciar E apreciar É de comer resano? Como é que ela gosta? É de comer resano É que tá quente E eu tô sentada aqui Gente ó Porque não sei porquê Pé inchado O meu pé tá inchado Eu tô rindo pra não chorar Eu tô rindo pra não chorar Porque os meus pés Tão muito inchados Não sei porquê Olha Mostra só lá Descruza aí Pra ver que tá inchado Olha como tá inchado Olha como tá inchado meu pé Parece no pé do elefante Alexandre Não sei porquê Os meus pezinhos tá inchado Mas mesmo assim a vida continua Mesmo com o pé inchado Eu tô cozinhando Mas é por causa do calor Tá uma delícia Esse aqui que eu fiz Fica xixim de galinha Alexandre Oi Mas para de falar vai Você tem que explicar porquê Mas por causa do calor Acho que é por causa do calor Só Deus é quem sabe Por que que eles estão inchando Se é por causa do calor Ou se é por causa da idade Não sei Mas porque você forçou muito Lá na roça também Não, não foi Será que não? É por causa disso mesmo Antes de eu ir já tava inchado Então tá Ah Não sei porquê Então ficou bom, Alexandre Ficou uma delícia, gente Passa em casa Vocês vão adorar essa comida aqui É barato Fácil de fazer E barato Entendeu? Só eu não coloquei É castanha de caju Porque é só caro É castanha de caju Que é muito caro Aí eu não coloquei Quem quiser Pô em casa pode pôr Tá bom? Legal Quando eu terminar de almoçar A gente vai tá mandando Os abraços pra vocês Beleza? Até mais então Até mais Bom, deixa eu falar um pouco Com a dona Socorro aqui Também, gente Hoje tem uma amiga minha Que tá aqui Vizinha e amiga Que tá almoçando aqui comigo Legal Beleza? E aí, dona Socorro O que você dá pra almoçando nessa receita aí? Dez Ficou bom mesmo? Muito saboroso É É uma delícia Faça em casa Vocês vão sentir que paladar que é Que gosto tem Viu? Ficou muito bom Muito bom Muito bom Ela tá de parabéns Até mais então Até mais De boca fria Desculpa pessoal Uma mulher de São Paulo Na minha cabeça Olha, Janinha Fala aí Olha Olha, gente Depois dessa comida maravilhosa que eu fiz Que é o jejum de garim Tinha o Valdomiro E a Socorro falou Que tava uma delícia Que nota que você me deu, Valdomiro? Dez Dez de novo De novo? Dez, dez, dez Não, outra vez É, outra vez Ficou muito bom Aham Ficou uma delícia Muito bom Então, olha Eu vou estar mostrando isso aqui Que eu recebi da Maria de São Paulo Olha Isso aqui tudo veio da Maria de São Paulo Olha Panos de prato Panos de prato Lindo Maria Que Deus te abençoe Muito, muito Que Deus te dê muito, muitos anos de vida Esse brinco também Eu recebi da Maria de São Paulo também É Maria, né Valdomiro? Maria São Paulo Maria Deus te abençoe E vou estar pedindo todo Como o seu nome é Maria Eu vou estar pedindo que Tudo que você for fazer Esse também foi você que me deu Maria José Maria José de São Paulo São Paulo Tá aqui a Caetinha de São Paulo É Maria Obrigado Um beijo Como o seu nome é Maria E as outras Maria Eu vou estar pedindo que Maria Tudo que você quiser Tudo que você for fazer Que Maria passe na frente E te abençoe Maria Um abraço Um feliz Natal Um ano novo Cheio de paz E felicidade Pra vocês Todos vocês Agora a gente vai estar mandando um abraço Sinial 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 do Pedro Maringá no Paraná Um abraço E aqui tem também a Regiane A Regiana Albertina Minas Gerais Um abraço Um abraço E Luciana Ah de Guarapari Um abraço Essa letra aqui gente Desculpa Essa letra aqui tá brava Ou é quem tá lendo que não tem Fernando de Cianorte Paraná também Um abraço Um abraço E Valdir da Bahia Um abraço Valdir Pra todos os baianos Reginaldo de Juazeiro 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 Um abraço Um abraço Mônica de Camassari Do Pernambuco Não Pernambuco Não é Pernambuco Não é Pernambuco Camarajair Camarajir 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 Olha a letra gente Pernambuco Pernambuco E Zé Zilda Um abraço Um abraço Ah tá aqui Zilda também De São Paulo Um abraço Um abraço Zilda Mano Costa Maria Eva Nilde Matheus E Carlos De Montes Claros Minas Gerais Um abraço Pra vocês todos Todos de Minas Eliane Guedes De Carvalho De Carvalho De Carvalho Eliane Que é De Carvalho De Cajuru Perto de Rebeão Pretor Um abraço E a Luciana Que tá lá em Porto Seguro Com o Chico Que acabou de ligar pra gente Um abraço Pra todos De Porto Seguro Um abraço Pra todos De Porto Seguro Um abraço Pra Ela acabou de ligar pra gente Ela tá lá em Porto Seguro Com o Chico O Chico tá lá em Porto Seguro Um abraço Pra Chala E o Esposo Dela E o Filho Dela Um abraço Acabou Agora Um abraço Agora tem uma menina Que é Ai Deixa eu ver lá no celular Acabei de esquecer Ela mandou pra mim Eu tenho que falar Tá licença Então enquanto isso Eu vou falando Tá lá Fala Um abraço Um abraço Pro Marcelo e a Neide Um abraço Um abraço pra Pra Ana Pra do banho Ah não Um abraço Um abraço pra Lúcia De A Lúcia que veio aqui Ela é de Cosmópolis, São Paulo Um abraço pra Lúcia De Cosmópolis E o esposo dela Um abraço É O mesmo nome Do De um Ana Um abraço Pro casal A Lúcia E o esposo dela Um abraço Lúcia Que Deus abençoe Tudo que você Me deu Que Deus te abençoe Te proteja E um Feliz Natal Cheio de paz E tranquilidade E um ano novo Cheio de beijos Pra vocês todos Tá agora Eu vou falar Tá A Lili Ford Um abraço A Lili De 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 Irlanda Um abraço Um abraço Aline Não esqueci de você não Agora eu marquei aqui certinho Você mandou Esse Pelo meu celular Aqui No zap Meu celular Aqui Maricado E eu Toda vez eu esqueço Mas hoje eu não esqueço não Aline Ford De Irlanda Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço De novo Betânia Bernardo Meus dois Sinos maravilhosos Um abraço 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 Para todos Amigos da Alexandreira E do Valdomir Para o Pernambuco Um abraço Para todo Pernambuco Um abraço Para toda a família Do socorro Também Que mora em São Paulo E que mora também Socorro Vamos salvar Vai Gente Tchau para vocês Socorro Vai falar o Gui Ah é Um abraço Um abraço Para o Júnior Meu filho Para a família Um abraço Para José Marcos Para a família Um abraço Para José Marcos Para a família E a Alexandreira Estou comigo Minha amiga Um abraço Maravilhoso Meus filhos Ai que legal Xixi de garinha Muito bem Que legal 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 Se eu estiver falando Pode vir também Certo Um abraço Para a Regina Minha filha Que está lá Em boa viagem Um abraço Junto com minha mãe E meu neto Um abraço Obrigada Boa tarde De nada Um abraço Para a Dona Nadir E a Lívia Toda a família Da Dona Nadir Um abraço Dona Nadir Que Deus abençoe Um Feliz Natal Para a senhora Um abraço Para a Helena Helena Um abraço Um abraço Um Feliz Natal Um Feliz Natal Para os fãs Que liga para mim Para todo mundo Que liga para mim Um Feliz Natal Cheio de bênção E o Dado Gente Ele falou Que ia vir E até agora Não veio Não ligou mais para mim Dado um abraço Um abraço Para vocês Um abraço Para a Maria E Ana Que é prima Do Neymar Um abraço Tem mais um abraço Para todos Para todos vocês Tchau gente E até a próxima E até a próxima A semana que vem O Chico vai vir E aí vai estar Pondo esse vídeo No ar Porque agora Ele está na praia Está viajando O Chico Está lá em Porto Seguro Está lá em Porto Seguro Como todo mundo sabe Ele está lá em Porto Seguro Mas ele vai vir Se Deus quiser E daí vai estar Colocando os vídeos Para vocês assistirem Inclusive esse Inclusive esse Que a gente filmou hoje Chico e Adriana Lá em Porto Seguro Um abraço Falou Chico Boas praias por aí Estou com inveja De vocês também Ah eu não Não tenho inveja Porque eu não gosto de praia Não Porque uma praia No Porto Seguro É coisa mais horrível Do mundo Mais ou ainda Então vai lá E eu fiquei comigo Vai praia Boa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto